Música O projeto Pampa que consiste na geração de energia elétrica a partir do carvão no município de Candiota foi apresentado ao governador pela direção da TractBell. Consiste em uma usina termoelétrica, carvão local de 360 megawatts de potência instalada, uma máquina, um investimento de em torno de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Até maio, junho já estamos iniciando. A TractBell gera 9% da energia consumida no Brasil. É a maior geradora privada do país. No Rio Grande do Sul, a empresa opera as usinas de charqueadas Machadinho e Itá. Um potencial muito grande de quase duas cidades como Caxias do Sul. E nesse momento que nós estamos discutindo o setor elétrico nacional, a dificuldade hídrica que nós temos. E a gente sabe que os impactos hoje são muito diferentes do carvão, daquele vilão que se desenhava muitos anos atrás. Hoje nós temos tecnologias muito avançadas, que são utilizadas amplamente na Europa, países como a própria Alemanha, que vai ser instalado nos mesmos níveis de tecnologia e de cuidados ambientais. E aí E aí E aí Obrigado.